Música Deixou a terra dos sonhos e veio para Portugal. Corria o ano de 1990. Música Richard Zimler não fez da música profissão, mas sim das letras. Escritor, romancista, professor e jornalista, escolheu o Porto para morar e fez da Foz a sua casa. Tenho garganta desesperadamente seca outra vez, por isso deixamos que o silêncio se instale enquanto engula um pouco mais de água. Formado em religião comparativa pela Universidade de Duke e mestre em jornalismo pela Universidade de Stanford, trabalhou durante oito anos como jornalista na Bahia de São Francisco. Em Portugal, deu aulas na Escola Superior de Jornalismo e na Universidade do Porto durante 16 anos. Em 2002, obteve nacionalidade portuguesa. Desde 1996, publicou mais de 10 romances, uma coletânea de contos e 4 livros para crianças. Escreveu o guião e foi também ator de uma curta-metragem que ganhou um prémio em Nova Iorque. Somam-se as conquistas e Richard Zimler continua a percorrer o seu caminho. Porto é uma cidade que não dá palmadas nas costas às pessoas. E eu respeito isso, acho isso interessante, acho que isso vai dar a qualquer romance que decorre aqui uma cor diferente. Defensor dos seus IBIais comenta com frequência a atualidade portuguesa no seu canal do YouTube. Ou temos o direito de todos ser casados e serem pais, ou ninguém devia ter esse direito, na minha opinião. A Foz é a sua casa e é lá que pensa, constrói e transporta para as páginas dos livros o que sonha e idealiza. Conhecido por todos e amado numa terra que nem sempre foi a sua, Richard Zimler é o homem dos sete instrumentos e já conquistou o coração dos leitores de todo o mundo. Quando ele me confirma como Rui, imagina o homem que eu era apenas um momento antes, de pé atrás de mim, observar-me, sem vontade de avançar e se juntar a mim. Obrigado. Muito boa noite, hoje temos a honra de receber um dos maiores vultos da cultura em Portugal e no mundo, sendo que se trata de um homem emprestado aos Estados Unidos, ou melhor, os Estados Unidos emprestaram-nos a nós e por aqui ficou. Richard Zimler, é um gosto tê-lo aqui, uma honra muito grande, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Já vamos falar de livros, temos aqui uma longa conversa para ter. Antes disso, gostava de abordar consigo dois temas que são da atualidade. Um, as eleições nos Estados Unidos, que estão na ordem do dia e que fazem tramer o mundo, sejam eles, não estamos só a falar destes candidatos, mas sempre que há eleições nos Estados Unidos, o mundo fica em suspenso. Como é que está a olhar para esta campanha eleitoral nos Estados Unidos e, já agora, para as eleições? Eu sei que já votou, não é? Sim. Já votei no estado de Nova Iorque, então Hillary Clinton já tem pelo menos um voto. Um voto seu. Em Nova Iorque, sim. E é um voto convicto em Hillary Clinton ou de protesto contra Trump? Eu teria preferido o Bernie, Bernie Sanders, mais progressista, mais honesto, na minha opinião, mas Hillary, nesta eleição não temos outra opção, porque a alternativa é tão má, tão perigosa para os Estados Unidos e o resto do mundo, que é impensável, na minha opinião, não votar em Hillary simplesmente para impedir que o Donald Trump fique lá na casa branca. Todos os meus amigos, estamos todos muito apreensivos, porque Donald Trump não só poderia criar problemas nos Estados Unidos, mas no resto do mundo. Imagina o Donald Trump com a mão em cima do botão nuclear. ele não sabe fazer diplomacia. Então, Correio do Norte, Medio Oriente, América do Sul, ele pode provocar até guerras e por isso eu estou com muito medo. Já agora, e uma vez conheço muito bem a realidade americana e as pessoas não têm essa noção, como é que aparece um candidato como Trump e com este apoio social tão grande? É uma excelente pergunta. Eu acho que é o resultado de 40 anos ou 50 anos de dois factores. Primeiro factor, a distância entre as pessoas ricas e pobres nos Estados Unidos aumentou muito nos últimos 34 anos, desde Reagan. Eu acho que, por isso, a faixa mais baixa, aquela gente está completamente desorientada, frustrada, chateada e às vezes zangada e eles criam um candidato que não está dentro do sistema. No caso, é o caso do Trump, só que ele é uma opção errada, na minha opinião. Outro factor é que os Estados Unidos são um país em que a própria palavra intelectual tem uma conotação negativa, ou seja, há uma valorização de ignorância. Temos escolas nos Estados Unidos, escolas públicas, em que não se pode ensinar a teoria da evolução. Sim, porque é um sistema esquisito. Nos Estados Unidos, o local, quer dizer, o município, pode determinar o currículo de escolas locais. Daí, eles podem censurar livros, podem incluir certas coisas muito estranhas, como o criacionismo, por exemplo, e podem excluir a evolução, ou a química, a biologia. Por isso, temos milhões de pessoas que não valorizam o conhecimento, a educação, a formação. Orgulham-se de serem ignorantes. E, na minha opinião, eles vão votar em Trump. E isso tem a ver, já agora, perguntava-lhe, estes mandatos de Barack Obama não foram bem sucedidos, ou seja, depois de um presidente americano, que o mundo inteiro até se habitua a admirar, o Barack Obama é um personagem que o mundo inteiro admira, mas, na prática, não foi um bom mandato. Chegado ao fim destes anos, aparece um candidato como este que pode ganhar as eleições. Sim. Ele conseguiu algumas mudanças significativas, por exemplo, em termos do Programa Nacional do Sul, sim, senhor. Ele conseguiu acabar com a presença americana, ou pelo menos os soldados americanos, no Medio Oriente, sim. Por outro lado, os Estados Unidos são um navio tão grande, tão grande, tão grande, que é muito difícil mudar o rumo daquilo. Por isso, às vezes, eu digo que é mais fácil mudar Portugal. É um país pequeno, em dois, três, quatro anos, a gente pode mudar a política da educação, a política do sul, da ciência, e isso é espetacular. Nos Estados Unidos é quase impossível. Então, eu acho que Barack Obama é muito respeitado, é um senhor que merece o nosso respeito, fala muitíssimo bem. Eu também gosto muito dele e gosto muito de Michel, mas não podemos esquecer que temos também, eu diria, muita gente muito conservadora, reacionária, racista, homofóbica, misógina, quer dizer, nós preferimos esquecer-nos daquela faixa da sociedade americana, mas existe qualquer pessoa que visite os Estados Unidos e fala com as pessoas de rua sobre Barack Obama, sabe muito bem que vai haver uma minoria que reage muito, muito mal a ele. Porquê? Eles não dizem, mas é ele suspeito, e muitas vezes suspeito, é por ele ser negro. Negro. Existe. Isso porque nos Estados Unidos cada estado é um país? Isso é um fenómeno que os europeus não compreendem muito bem, é verdade. As leis de cada estado são diferentes, as leis sobre aborto, sobre pena de morte, sobretudo pode haver diferenças muito grandes entre os estados. E também o nosso sistema eleitoral é de tal maneira diferente de que votação global conta menos do que a votação em cada estado, ou seja, neste caso, há cinco, seis ou sete estados que são chaves para a eleição. Se Hillary ganhar, Flórida, Carolina do Norte, Virginia, Michigan, etc., ela vai ganhar. Se o Trump ganhar os mesmos quatro estados, provavelmente ele vai ganhar. Talvez seja injusto, mas é o sistema que nós temos. Não foi isso que o fez mudar de país, para não? Não, não de maneira nenhuma. Mas estou contente por estar em Portugal e, sobretudo, em relação a esta votação, estou muito contente por estar num país em que a palavra intelectual não tenha essa conotação negativa. Ainda há respeito para as pessoas com conhecimentos. E já agora tenho que lhe perguntar como é que é um... enfim, aprecia e informa-se. Como é que vê a atualidade política em Portugal? Eu estou contente. Porquê? Porque o governo interior, à meia-vera, a filosofia do neoliberalismo é uma filosofia que não me diz absolutamente nada. Essa ideia de que a educação, por exemplo, é só para treinar as pessoas para fazer um determinado trabalho. Para mim, é uma revolução que destrói dois mil anos da história. Desde o tempo dos gregos, nós sabemos que a educação é para formar pessoas, formar cidadãos que possam participar na nossa sociedade. Então, esta ideia neoliberal é que vamos formar pessoas só para pegar no microfone e fazer uma portagem, ou pintar uma casa. Isso não é educação, é treino. Então, sobretudo na relação à educação, estou muito contente por haver um governo que compreenda a diferença entre treino e educação. Gosta de viver cá? Eu adoro viver em Portugal. Para mim, quase só tem vantagens. Richard Zibler, outro tema da atualidade que gostava agora neste início de conversa de abordar consigo, tem a ver com o Prémio Nobel da Literatura. Sim. Entregue a Bob Dylan. Já antes, tinha defendido que devia ser o Bob Dylan. Era um dos seus favoritos, não estou a entender. Sim. Há muitos escritores que dizem que isto não é um Prémio Nobel da Literatura. Pois... Qual é a sua visão como escritor também? Eu compreendo essa visão, mas eu diria que, para mim, o Prémio Nobel não é uma coisa muito séria. Os Prémios têm muito pouco a ver com qualidade, têm muito mais a ver com geografia, estilo de escrita, quem está no sítio certo, no momento certo. Alguém acredita, por exemplo, que Patrick Maudiano, e não tenho nada contra ele, é melhor escritor de Philip Roth, ou 200 outros escritores em todo o mundo? Não. É que ele estava no sítio certo, no momento certo. Tudo bem, não tenho nada contra isso, porque, para mim, não reflete a qualidade da escrita, reflete simplesmente outros vectores. E não acredito que uma comissão na Suécia seja capaz de avaliar a escrita em hongro, francês, japonês, chinês, tudo ao mesmo tempo. Então, quando nós criticamos a escolha deles, é criticar por não haver mais aposta na qualidade ou numa definição tradicional do que é literatura. Mas Bob Dylan influenciou toda uma geração de compositores e cantores, não só nos Estados Unidos e no Ocidente, mas na Rússia também, na Polónia, dos países comunistas dos anos 50 e 60. Então, eu acho que ele merece a nossa consideração e também influenciou gente como os Beatles. E os Beatles mudaram o mundo inteiro. E o que é que influenciava em Bob Dylan? Era a música ou o que ele escrevia? Os dois. Eu gostava muito de Bob Dylan e gosto muito de Leonard Cohen. Quer dizer, eu sou um produto dos anos 60. E aquela gente, para mim, os Beatles, os Stones, Dylan, Leonard Cohen, Joni Mitchell, eram pessoas que formaram a minha maneira de pensar sobre o que é uma canção, o que é um poema. Simon and Garfunkel escrevia poemas lindíssimos. Os Beatles também. Então, influenciaram toda uma geração. E eu acho que isso é importante. Já agora, há pouco naquela peça que demos de início, vi-o ali a cantar e a tocar alguma coisa. Nunca, a música faz parte da sua vida só como ouvido? Ou gostava de ter sido músico também? Ah, eu gostava de ter sido rockstar. Quando eu tinha 18, 19 anos. Mas não tenho esse afetivo. Sou um bocado tímido e também não canto muitíssimo bem. Então, não, eu escrevo canções mais para mim, para me dar essa prazer, porque eu estudei música durante muito tempo e adoro tocar guitarra, adoro cantar o Bob Dylan em casa, mas é mais para mim. Eu não sou profissional. Richard Zimmer, tirou um curso de religião comparada e de jornalismo. Que percurso é este? É um percurso estranho. Eu gostava de dizer que eu sou velha negra na minha família. Possivelmente por isso. Religião comparada. Por quê? Porque eu sempre adorava a mitologia. Comecei com banda desenhada, comic books do Batman, Fantastic Four. Depois a mitologia grega, que é mais ou menos banda desenhada, mas com deuses em vez de super-heróis. E depois, mitologia nórdica. Eu adoro as histórias milenares que nos falam dos aspectos mais importantes da vida. Solidariedade, crueldade, amor. Qual é o significado da nossa vida? O que é um indivíduo? Quer dizer, qual é a fronteira entre o indivíduo e o outro? E como é que a gente pode quebrar isso? Bom, eu achei a mitologia fantástica e por isso decidi estudar o hinduísmo, o budismo, etc. Mais tarde, estudei música e mais tarde ainda jornalismo. Sempre adorava escrever, mas não tinha confiança suficiente para pensar que eu podia ser escritor romancista. Então, eu pensei que para mim seria bom ir à escola de jornalismo, tirar o mestrado de Universidade de Stanford, para saber, aprender a lidar com palavras, parágrafos, o ritmo de uma frase, construir uma peça e foi muito importante como um estágio, se quiser. Mas isso não era aquilo que pretendia para a sua vida. Foi sempre ser escritor e romancista, foi o seu objetivo de vida, sim. Sim, mas faltava uma confiança. Eu pensava, quem sou eu para pensar que eu podia ser William Faulkner ou Philip Roth ou, sei lá, S. de K. Rose. Eu sou um nada. Então, eu precisava de alguns anos de aprendizagem, de estágio em jornalismo, para conquistar a minha própria confiança. Mas essa confiança, conquistá-la para escrever ou para falar com as pessoas? Os dois. Mas primeiro para escrever. Porque eu era, já não sou, mas eu era um homem tímido. Eu gostava de estar em minha casa a escrever sozinho e não falar com ninguém, durante dias. Gostava muito. Hoje em dia, eu lecionava jornalismo durante 16 anos. Eu tinha que aprender a falar em frente a outras pessoas. Tinha que aprender a comunicar com jovens e pessoas não tão jovens. Mas isso foi também uma conquista. Não me é natural. O Richard Zellman já tem vários livros publicados. Não lhe vou perguntar qual é aquele que gosta mais. Mas há um que o marque significativamente. Sim. Porquê? Primeiro ou não? O primeiro, o último cabalista de Lisboa, mudou a minha vida. Ah, sim. Completamente. Depois de escrever o livro, e levou-me um ano de pesquisa e dois anos de escrita, ninguém queria publicar esse livro nos Estados Unidos. Todos os editores... Esse livro foi escrito nos Estados Unidos? Não. Eu fiz alguma pesquisa lá. Mas acho que já tinha uma ligação a Portugal, não já? Sim, porque devido ao Alexandre Quintanilha, a minha outra metade. Claro, sim. Então mudamos em 1990, já com alguns textos sobre o período, sobre Lisboa, 1506. Lá está a edição inglesa, paperback. Ah, é, sim. Mas ninguém... 24 editoras americanas rejeitaram o livro, escrito em inglês, manuscrito. E eu pensei, obviamente, não vou ser escritor. E tive uma ideia louca, que era mostrar o manuscrito a uma editora portuguesa. Escolhi a Ketzal, porque várias pessoas amigas recomendavam. Então, enviei para a diretora, a Maria da Piedade Ferreira, estou a reduzir uma história complexa, mas ela aceitou, publicou o livro em abril de 1996 e chegou duas semanas mais tarde, estava número um na lista de best-sellers. Então mudou completamente a minha vida. E agora o livro já foi publicado em 23 línguas. Fiz uma digressão na Austrália para promover a edição australiana. Quer dizer, não sou a mesma pessoa depois de publicar esse livro do que antes. E definiu este livro como o rumo da sua vida, ou seja, imagina alguma vez que se o livro fosse um fracasso, que desistia de ser escritor e romancista? Não, provavelmente não, mas eu teria ficado muito frustrado e deprimido. E às vezes eu, porque se eu não tivesse mudado para Portugal, teria eu escrito O Último Cabralista de Lisboa? Acho que não. Teria-se escrito outra coisa igualmente interessante? Eu não sei. Por isso eu acho que a vida é muito interessante, porque estas mudanças podem criar reverberações fantásticas e diferentes e a nossa vida nunca é a mesma coisa. Mas é impossível prever. Já agora, porque é que é o último cabalista em Lisboa? Porque havia uma comunidade muito importante em Lisboa antes da Inquisição e eu descobri ao fazer a pesquisa para este livro que houve um massacre em abril de 1506 em que dois mil cristãos novos foram mortos e queimados no rossio. E eu pensava, ah, seria espetacular aproveitar este evento terrível para o contexto de um livro sobre uma família judaica que está a viver em Lisboa. Se o massacre tivesse acontecido no Porto, talvez seria o último cabalista do Porto. É simplesmente a história. E esse livro lançou-o para o resto da sua carreira. É um milagre, absolutamente. Acha que é um milagre? É um milagre, porque foi rejeitado por 24 editoras norte-americanas. Eles não acreditavam que um livro que decorresse em Lisboa, em 1516, venderia alguma coisa nos Estados Unidos. Porque você... O Julio deve conhecer os Estados Unidos um pouco. O americano tem problema com geografia. Pensa que o mundo começa em Maine e em Flórida e acaba na Califórnia. Então Lisboa é fora do radar. Fora do radar. Mas vendeia muito bem nos Estados Unidos, que é prova de que os leitores, às vezes, são muito mais sofisticados e acessíveis e abertos do que as próprias editoras. Quase todos os seus livros fazem referência aos judeus. Porquê? Porque é a sua vida? São autobiográficos também? É uma descoberta minha mais tarde, porque a minha família, embora fosse uma família judaica, o meu pai era comunista, a minha mãe era cientista. Então eles não eram religiosos. Não praticavam o judaísmo. Só mais tarde, depois de estudar o hinduísmo, o budismo, o sufismo, que eu descobri que também há uma mitologia judaica fascinante, com seres, por exemplo, que têm cabeças de papagaios ou aves e o corpo de seres humanos. Quer dizer, eu não tinha lido nada sobre isso, sobre essa tradição de mitologia. Adorava, adoro estudar aquilo. Ainda leio muito sobre a mitologia judaica e o misticismo judaico, a cabala. Mas eu escrevo sobre o judaísmo para falar de emoções e ideias universais. Para falar de solidariedade, crueldade, tolerância, intolerância, paz. Porque o judaísmo para mim é só uma porta. Eu entro pela porta para falar das coisas que me interessam. E o Holocausto te interessou ao entrar nessa porta? Muito, muito. Para os judaísmo, para melhor ou para pior, o Holocausto é o centro da história moderna. E por isso, desde muito pequeno, eu comecei a ler sobre os campos, sobre os guetos. Mas, em parte, porque nós sabemos que, na minha família, por exemplo, todos os nossos parentes na Europa, centenas de tios e tias e primas, faleceram nos campos de concentração. Só um primo da minha mãe sobreviveu, porque estava a trabalhar em Bruxelas. Ficou preso, mas sobreviveu. E tenho dois filhos. Eu estou em contato com eles. Mas, quer dizer, para todos os judeus do mundo, existe um grande vazio, onde devia haver centenas de pessoas. Então, pesquisar o Holocausto e escrever sobre ele foi importante para mim. Mas foi duro também, ao mesmo tempo? Não, curiosamente não, porque, evidentemente, uma pessoa fica emocionada. Mas eu gosto de ficar emocionado. Gosto de chorar, gosto de sentir as emoções grandes. Um escritor que não sente essas emoções grandes, desde raiva e inveja e ciúmes, não vai conseguir escrever sobre essas emoções. É impossível. Então, eu gosto disso. Mas, quando eu estou a escrever, eu tenho que recuar um pouco e escrever, não com tranquilidade, mas de uma forma controlada. Porque escrever com raiva não pode ser. Escrever com uma pequena chama no meio interior que me puxa para criar um universo paralelo captivante. Isso sim, eu preciso da chama. E quanto tempo demora a escrever um livro? Para isso, já teve livros em que teve que parar porque sentiu que estava a escrevê-lo com raiva? Em momentos, sim, em que eu pensava, isto não está a correr bem. Este capítulo, há qualquer coisa que não está bem. E, nesse momento, tenho que recuar, deixar de escrever durante um, dois anos, pensar nas personagens. O que é que o Júlio faria neste momento? Qual é a perguntava que ele faria? Pensar e depois, só depois de responder, escrever outra vez. O Richard Zimmer, há muitos escritores que dizem, quando escrevem um livro, depois de o escrever, nem de o editar e não querem saber mais do livro para mim. O livro é dos leitores e, portanto, não querem mais ouvir. Também lhe acontece isso? Depois de escrever um desses livros, não quis saber do livro mais. A partir daí, o livro é do leitor e pronto? Não, eu gosto dos meus próprios livros. Tenho uma relação afetiva, sobretudo com as personagens dos livros. Então, eu adoro esse aspecto. Eu não releio com frequência o que eu escrevi. Isso não. Só quando eu tenho que fazer uma porção e ler um extrato. Mas dá-me um gozo, um prazer enorme, releir um parágrafo num livro meio, bem escrito. Quando está mal escrito, isso é outra coisa. Mas quando é bem escrito, quando eu conseguir escrever uma coisa poética, interessante, surpreendente, eu fico, obviamente... E quando acha que é bem escrito, é o Zimler que acha que é bem escrito ou entrega a alguém para ter essa confirmação? Que aquilo pode ser bem escrito para si e pode não ser para o outro. As duas coisas. Quando eu escrevo um livro, eu dou o menos... Quando eu acho que o menos escrito está muito bem, quase perfeito, eu dou a Alexandre para ir ler. Às vezes dou a outro amigo. Antigamente eu dava a minha mãe, já não está. E eu presto muita atenção às críticas daquela gente. Mas tenho que ser uma pessoa na qual eu tenho 100% de confiança. E que o conheça bem a si também. Exatamente. Porque é muito fácil destruir a confiança de um escritor dizendo uma barbaridade sobre um personagem ou um redo. Não. Eu dou a pessoas de muita confiança e depois, quando eles dizem olha, este capítulo não funciona, esta personalidade, eu não acredito. Eu presto muita atenção, é muito útil. Mas depois, depois de acabar o livro, eu já escrevi 10 romances. Eu tenho uma certa confiança e compreensão do meio-objetivo. E quando eu consegui o meio-objetivo, eu não preciso de afirmação de outras pessoas. Obviamente, eu fico satisfeito ao falar com alguém na rua, em Lisboa, no Porto, em Braga, a dizer, oh, adorei aquele romance, fica... Obviamente, eu fico muito honorado e satisfeito. Mas eu não necessito dessa afirmação agora. Quando está a escrever uns livros, tem a tentação de estar a escrever para vender o livro? Existe essa tentação, sobretudo hoje em dia, porque a indústria literária fica cada vez mais comercial. Quem não escreve um livro que vende bem, está esquecido. Está esquecido. Eu já tenho relações com editoras na França e outros sítios, em que um livro meio vende bem, segundo vende bem, terceiro não vende bem. E depois, eles nunca mais me contactam. Então, quem lida com isso, há a tentação de escrever livros cada vez mais comerciais. Eu tenho que resistir a isso, e todos nós temos que resistir. Eu só posso escrever sobre um assunto que me fascina. Eu tenho essa limitação. Se alguém me dissesse, oh, Richard, os livros sobre o Vaticano sempre vendem bem. Então, faça o favor. Eu não era capaz, porque não me fascina. Ou vampiros. Não estou minimamente interessado nos vampiros neste momento. E, por isso, eu tenho essa limitação. E eu reconheço essa realidade, que alguns livros meios vão vender muito bem, e outros, nem tanto. Na sua, escreves livros em inglês, não é, Richard? Os romances, sim. Os livros para crianças, eu escrevo em português, mais ou menos. Mas esses romances que escrevo em inglês, depois na tradução perde-se alguma coisa? Não, eu acho que não. Eu faço uma revisão muito cuidadosa. Adoro ler as versões portuguesas. Porquê? Porque, embora seja, esteja numa língua que não seja a minha, eu reconheço a minha escrita. Ou seja, eu conheço todas as frases dos meus livros em inglês e em português. E quando uma frase em português não diz exatamente o que eu quero, eu só... O meu português é bastante bom agora, não é perfeito, mas é bom. Eu consigo saber e dizer à editora, olha, desculpa lá, mas esta frase, há qualquer coisa... Talvez seja o verbo. O verbo é demasiado forte. Eu queria dizer isto. E adoro isso. Que prazer ter um livro traduzido para outra língua que abra portas para pessoas de uma outra cultura conhecer as minhas personagens. Isso é espetacular. Gosta de ir às livrarias, aos sítios e ver lá os seus livros? Sim, mas tenho receio também, porque tenho a experiência de entrar em livrarias em Sydney, ou Nova York, ou Londres, ou Paris, e não ver o meu livro. Então, isso é uma decepção enorme. É angustia, ou é? É terrível. Mas, evidentemente, quando o livro está a vender bem, é um prazer ver o meu livro na vitrine, na montra, ou numa mesa. Sim, isso é bom. Oh, Richard, podemos considerá-lo um cavaleiro literário e defensor das minorias? Eu descobri, ao escrever o último cabalista de Lisboa, que eu adoro escrever sobre os vencidos e não os vencedores. Ou, dito de uma outra forma, os primeiros ministros do nosso mundo, os presidentes, os generais, não precisam de mim. Tem muita gente que vai servir os cafés e guiar os seus automóveis. Quem precisa de mim são as pessoas vencidas, as pessoas que perderam as eleições, que perderam as guerras, que perderam os territórios, perderam tudo. E eu não faço isso por razões políticas, ou por eu ser um santo. Não, eu faço porque eu adoro, adoro descobrir pessoas esquecidas. No caso do último cabalista de Lisboa, são os cristãos novos mortos no Rússio. No meu romance, os anagramas da Varsóvia, são os judeus do gueto da Varsóvia. Eu tenho uma personalidade subversiva. Quando as outras pessoas preferiam branquear ou esquecer, eu digo, eu vou pagar neste assunto. Não tanto para provocar, mas para preservar a memória de pessoas. E as editoras acham graça a isso? Algumas. Outros preferiam que eu escrevesse sobre vampiros e o Vaticano. Pois não está para isso. Eu tenho essa limitação. E essa, enfim, essa defesa que faz nos livros dessas minorias, depois transporta-as para a sua vida pessoal, também na defesa de grandes bandeiras, como a homossexualidade, a adoção de crianças por casais gays. Sim. Todas estas, a eutanásia, isto são bandeiras também que têm a ver com esse percurso que escolheu? Em parte, acho que sim. Eu acho que não se pode haver uma verdadeira democracia sem igualdade. Igualdade entre as pessoas. E eu não vejo porquê que um casal heterossexual pode adaptar a uma criança e um casal homossexual não pode. Não vejo porquê que uma menina de oito anos não pode sonhar em ser presidente de Portugal, ou primeiro-ministro. Quer dizer, eu estou a favor de sonhos, estou a fazer de justiça. E isso em algumas áreas vai significar que eu vou irritar algumas pessoas, ou provocar reacções negativas. Mas, eu já tenho 60 anos, eu não posso censurar a minha maneira de pensar, só para não criar ondas. E eu sou, de uma certa forma, figura pública, mas que significa que eu posso ajudar um cadinho mais. Eu ainda falo, por exemplo, da minha sexualidade, não porque eu acho particularmente interessante, para mim é um não assunto, mas eu sei que há uma jovem lésbica que está a viver em Tevira, que está a passar por dificuldades, porque os pais não aceitam. E um jovem em Braga que não consegue ter amigos, porque os outros fazem troço dele. Eu falo da minha sexualidade para dizer a essas duas pessoas, está tudo ok, não tem que mudar, você está perfeito como está. E pode até conseguir uma vida realizada, vai levar tempo e vai ter que lutar, mas todos nós temos que lutar. Com certeza o Júlio tem que lutar para ser jornalista conhecido em Portugal. Temos que lutar, mas pelo menos podemos visualizar o mundo de mais igualdade. Richard, e há outros temas mais fraturantes, como a eutanásia, da qual até assinou o manifesto, que vai ser apresentado na Assembleia. Absolutamente. Isso são convicções suas, que acha que às vezes podem ser contrastantes com aquilo que é a sua profissão, que é ser romancista e escritor, e que é para um universo vastíssimo que o Richard Zanemar quer apanhar, mas depois acha que essas convicções que são fraturantes na sociedade podem prejudicar também aquilo que é a forma de escrever? Podem. O que eu peço aos leitores é separar o Richard Zanemar, ser humano, do Richard Zanemar, escritor. Eu quero desaparecer nos meus livros. Eu quero que os meus livros sejam apreciados pela qualidade escrita, pelas personagens, pela história. Eu não quero entrar ali, mas eu também sou ser humano e sou cidadão e por isso eu penso que tenho o direito de participar. No caso de eutanásia, é o resultado da minha vida, do meu passado, da minha vida pessoal. Eu vi o meu irmão a sofrer com infecções oportunistas, o resultado da sida. Eu vi a minha mãe sofrer depois de ter um ABC muito grande. Eu sei que uma fracção de pessoas muito doentes quer ter esse direito de morrer com dignidade, de não sofrer mais, de não sofrer inutilmente. E eu quero lutar por esse direito. Eu acho que isso é importante. Eu vi o meu irmão a sofrer. Eu não desejo isso para ninguém. E eu disse muito claramente ao meu irmão, se você, se tu quiseres morrer, eu estou disposto a ajudar. E ele me agradeceu, porque era um conforto para ele. Ele não pegou naquilo. Não disse que sim. Mas eu sei que ao ouvir isso, ele ficou mais calmo. Porque ele podia pensar, eu posso controlar o meu sofrimento. Posso controlar o meu destino. Não estou... E eu acho que para pessoas moribundas, isso é super importante. Dar-lhes a eles o controle sobre a sua vida. Isso foi há quantos anos, Jim Lerner? Isto foi em 1989. E desde então nada evoluiu para que hoje ainda seja necessário lutar por isso? Nem a medicina evoluiu nesse sentido? Algumas coisas mudaram. Nessa altura não era possível, por exemplo, eu e o Alexandre assinar um documento que nos dá a nós o direito de decidir sobre a vida e a morte do outro. O tratamento, os tratamentos. Em 1989, não era possível. Por isso, muitos casais homossexuais foram separados nos momentos mais difíceis. Um deles a morrer com a sida ou com outra doença e o seu abante, o seu parceiro, não tinha o direito de entrar no hospital para despedir-se dele. Eu vivo em muitas situações muito dramáticas. A legislação sobre isso mudou muito no meio do país, os Estados Unidos, no meio do outro país, Portugal, e estou grato. Eu acho que isso é super importante. E as coisas vão continuar a mudar. Isso é importante. Richard Zimmer, o Evangelho segundo Lázaro. Isto é um livro também fraturante? Não. Eu acho que poderia ser, porque a minha visão... Este é o último livro. Vai ser lançado por semana, em Lisboa, e daqui a duas semanas no Porto já está no mercado. Já está no mercado, sim, senhor. E gosto muito do livro, mas pode ser fraturante, porque... É o seu Jesus, é a sua visão. Eu sei, mas é a sua visão. É a minha visão. É isso que eu ia dizer. Cada pessoa tem uma interpretação e uma leitura diferente de Jesus. Quem era Jesus? Era místico, feiticeiro, curandeiro, pregador? Quem era esta pessoa? Era cristão? Não. Não era cristão. É o pensamento de desculpa. Era o judeu. Então, uma coisa que eu queria fazer com a minha interpretação é devolver ao Jesus Cristo o seu instituto de pregador, curandeiro, feiticeiro, judeu. Ele é um judeu. Por isso, eu utilizo o nome dele no livro. Não é Jesus. É Yeshua. O nome hebraico é antigo. Lázaro é Elíser. E todos os outros personagens têm o nome judaico que aquela gente utilizava nessa altura. E queria falar... Jesus enquadrava-se numa tradição judaica milenar, do místico rabino judeu. Mas temos a tendência hoje em dia de esquecer-nos desse aspecto de Jesus. Falámos dele como se ele fosse um homem moderno. Tirámos dele a sua magia, a sua carisma. E eu queria devolver isso a ele. E devolve neste livro? Eu penso que sim. Para mim, é difícil dizer, eu escrevi o livro, mas para mim é um livro muito comovente. Porque Lázaro e Jesus, no meu livro, são amigas da infância. Nós sabemos disso do Evangelho segundo São João, que contém o episódio de Lázaro, porque São João diz-nos que Lázaro era o amigo amado de Jesus e também Jesus era amigo das irmãs de Lázaro. Então, imaginem perder o seu amigo amado de infância, crucificado. Então, é um livro sobre a perda, sobre os sacrifícios que nós fazemos para ajudar as pessoas que nós amamos e como é que nós continuamos a nossa vida depois de sofrer um trauma enorme. Está a contar que este livro choca mais as pessoas ou comova mais as pessoas? Comove mais. Eu não escrevo para chocar, eu escrevo para comover e provocar as tais emoções muito grandes nas pessoas. Se provocar, eu não estou contra, mas não é esse o propósito do livro. O que é que o Alexandre Quintana lhe achou deste livro? Ah, ele adorou o livro e, coitado, eu obriguei o Alexandre a ler o manuscrito duas vezes. Isso é uma tortura para qualquer pessoa. Ele gostou muito e, sobretudo, ele gostou das relações entre as várias pessoas. A relação entre Jesus e Lázaro, mas não só. Entre Lázaro, por exemplo, e a mãe de Jesus. Porque Lázaro e a mãe amam a mesma pessoa e querem defender a mesma pessoa. E isso nota-se aqui? Eu acho que sim. Eu acho que qualquer pessoa que abra o meu livro, eu acho que vai ficar presa. Por quê? Porque é uma história muito humana. Não é uma história de um ser divino longe de nós, lá no seio. Não, é uma história sobre um homem. Mas agora, Zimler, é fruto de investigação ou daquilo que o Zimler vive no seu dia-a-dia? Os dois. Todos os livros são frutos dos dois. Qualquer escritor tem que utilizar toda a sua experiência, os momentos mais traumáticos e também mais alegres, para preencher as personagens do livro. Mas também é fruto de muitas pesquisas sobre a vida cotidiana na Terra Prometida de há dois mil anos. Há aqui alguma coisa de autobiográfico? Ou seu, ou de seu, ou então... Essa é boa pergunta. Hã? É boa pergunta. Eu já perdi amigos e pessoas amadas. O meu irmão, a minha mãe. E desse ponto de vista, em um romance autobiográfico, a emoção da perda é autobiográfica. Acha que a emoção da perda de Jesus de um amigo como o Lázaro é a mesma que a de Zimler de um irmão? Não é exatamente a mesma, porque Lázaro acha que Jesus é um ser muito especial. Que não há outros seres como ele. Ele é capaz de mudar o mundo, de criar uma Terra Prometida com justiça, com amor, com paixão. O meu irmão não era essa ser super especial. Mas a base de emoção é igual, na minha opinião. Ou seja, todos nós que perdemos um ser amado, temos essa emoção no nosso corpo. Mas o seu irmão era real, Jesus é? Eu acho que Jesus era real, sim, sim. A minha opinião é que era uma pessoa real, um rabino, curandeiro, faticeiro da tradição milenar judaica, sim. Já agora, estava aqui a perguntar o que é que Alexandre Quintanilha achou deste livro. Agora perguntava-lhe assim, o que é que acha da atividade política do Alexandre? É a sua decisão. Quando ele recebeu o convite de António Costa, eu fiquei um bocado desorientado, porque o meu plano era Alexandre reformar-se e nós, pela primeira vez há 30 e tal anos, passar mais do que três ou quatro semanas nos Estados Unidos e outros países, ou seja, ter férias grandes. E então, entrei em pânico. Então, falámos muito durante uma semana sobre as vantagens e desvantagens. Também perguntámos aos nossos amigos políticos o que é que isso significaria para o Alexandre. e, sobretudo, se o Alexandre poderia dar um contributo importante para mudar o rumo de Portugal. Porque se não ia ser possível ele fazer um contributo importante, porquê? Porque ele já tinha a sua carreira feita, não era necessário. A resposta era que, sim, senhor, ele poderia fazer um contributo, seria importante e eu disse a ele, seja qual for a sua decisão, está tudo ok comigo. E ele decidiu avançar com a política e estou completamente a favor disso, porque estou sempre a favor da realização pessoal do Alexandre e espero que ele possa contribuir para criar um país mais igual, com mais justiça. Adiou as férias grandes, só isso. Ah, isso ainda estou um bocado chateado. Esta sua história com o Alexandre Quintanilha é contável às crianças? Você gosta muito de contar histórias às crianças? Às vezes é um fenómeno muito curioso nos últimos anos. Eu faço uma sessão numa escola sobre este livro ou outro, os livros para crianças e eles pedem, as professoras, mas também as crianças pedem para eu falar da minha vida com o Alexandre. Eu não quero impor isso, mas eles pedem, então eu falo disso. E gosta de falar às crianças e escrever para as crianças? Adoro, adoro falar com as crianças. Por exemplo, eles dizem as coisas mais incríveis. Outro dia, um rapaz de sete anos, em Fav, perguntou-me, e quantos livros é que o senhor ainda não escreveu? É engraçado. Eu achei uma pergunta zen budista, espetacular. E eles fazem essas coisas e eu sempre chego a casa a rir das coisas que eles dizem. E já escreveu também contos infantis. Dá-lhe mais prazer isso ou romance? Provavelmente o romance, porque leva mais tempo. Leva dois, três anos de escrever romance, oito, dez horas por dia. Um livro para crianças, sei lá, leva dois meses. Então é essa a diferença. Mas é um prazer diferente, é como decidir entre sobremesa e sopa, sopa ou entrada. Eu gosto dos dois. Mas nos livros, nos romances já disse que gosta de transmitir emoções e provocar emoções. E nas crianças? Sim, sim, sim. Também emoções? Porque as crianças vivem de emoção. Sim, sim, sim. Qualquer criança de seis anos fica apaixonada num instante por um pássaro, por uma bola, por um novo jogo. Então, um livro para crianças que não seja capaz de despertar na criança curiosidade, sobretudo, curiosidade, e aquela ideia engraçada de criança pensar, ah, eu podia fazer isto também. Ou seja, eu posso escrever o meu próprio livro, eu posso ser poeta, eu posso contar uma história. É isso que eu tento fazer com as crianças, dar a eles a confiança de serem seres criativos. Richard, ficava aqui duas horas a falar consigo, até porque tínhamos muito o que falar, mas já vamos com 50 minutos de conversa, estamos mesmo no final. Uma última pergunta. Disse que o Porto é uma cidade que não dá palmadas nas costas, por isso gosta tanto do Porto. Mas isso contrasta com a ideia que as pessoas têm no país inteiro, que as pessoas do Porto são mais simpáticas, são mais afáveis. É, mas essa é a diferença. Eu diria que o Porto é uma cidade autêntica. Essa é a diferença. O portoense e a cidade é autêntica. Não é um Disneylandia feita para receber turistas ou para dar as vistas na televisão. É uma cidade autêntica. E eu respeito isso, gosto disso, adoro isto. Adoro andar numa cidade em que há pessoas, às vezes humildes, às vezes ricas, mas pessoas do sítio que gostam de lá estar, querem lá estar, e não estão lá simplesmente para puxar os turistas para a loja ou vender uma coisa barata. O que é que já fez, o que é que ainda não fez, que gostava de fazer? Oh, boa pergunta. As tais férias de três meses nos Estados Unidos. Eu quero ir para os parques naturais e ficar lá três meses. E vamos aguardar então por esse momento. Richard Zimmer, o Evangelho segundo Lázaro é o último livro de um dos maiores vultos da cultura em Portugal e no mundo, um escritor imperdível e que agora lança neste momento este livro no mercado, que também é a não perder e que ficou aqui explicado nesta belíssima conversa, que ficávamos aqui, como disse, muito mais tempo, mas terminou o nosso tempo. Obrigado. Foi um gosto, foi uma honra, Richard Zimmer. Muito obrigado. Estou grato. E eu também. Foi magnífico conversar contigo. Muito obrigado. Obrigado. Fica aqui a grande entrevista. Primeira pessoa, Richard Zimmer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.